Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, eu tô aqui de volta no The Walking Dead, mega tenso pra vocês, e vamos aí, velho, vamos aqui, eu não poderia fechar desse que ficou preso, vamos lá, vamos lá. Aqui, ih, rapaz, ei, lascou, bicho, Maria, fecha, fecha essa porta aí, vai até lá pra cima, exatamente, dá arma, dá arma que a gente vai, agora a gente corre, é, 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 é nessa hora que a gente corre, lascou, lascou a birosca, galera. Sai, daqui, sai, sai, ah, lascou, puta que me pariu, é que pariu, morre. Tá que pariu, vai, Li, vai, Li. Nossa, lascou, lascou a birosca, lascou a birosca toda. Morre, hein, capeta, sai. Vai, Li, vai, Li, vai, ae, vamos, 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 Li, vamos, lascou. Boa. É a, é a Krista que tá ajudando a gente. Lascou a birosca, velho. Vai, Li. Li é brabo demais, rapaz. Vai. Sai fora. Bom, a Krista tá ajudando a gente. Vamos lá, vamos lá, vai, vai, Li, vai. Vamos, Li. Vai, sai, Li. Sai daqui. Sai daqui, rapaz. Sai. Sai. Boa, Li. Vai, mais um. Mais, boa, moleque. Boa, moleque. Sensacional. Boa, Clay. Vamos, 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 vamos. Vamos vazar, galera, vaza. Isso vai levar o telhado, podemos encontrar o caminho. Por quê? Não importa, eu posso ver o esgoto de onde vimos. Podemos fazer isso. Por quê? Vamos, vamos, vamos. É, exato, cara. Vai, Clay, vai, Clay. Ai, ai, ai. Estão chegando, galera. Estão chegando. Vamos, vamos, vamos. WTF, man. O que é isso? Tem alguém? Tem alguém? Ah, meu Deus. Putz, grila. Pega, 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 pega. Isso. Vamos, Li. Puxa o cara, velho. Vai bem. Ah, o Kenny, ninguém vai ficar pra trás, cara. Na boa. Ninguém, velho. Ninguém vai ficar pra trás. Não agora. Vai, caraca. Deixe-me ir. Não, 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 não. Puxar ele. Ninguém vai ficar pra trás, cara. Ninguém vai ficar pra trás, vai. Exato, Glee. Ninguém vai ficar pra trás, cara. Ninguém. Caraca. Negócio tenso, galera. Putz, grila, velho. Bom, chegamos em casa, pelo menos. Pelo menos isso, né? Sabem? Ih, rapaz. O bicho vai virar zumbi. Ih, cara. Clep, não chegue perto. Não chegue perto. Exatamente. Eu nunca deveria ter deixado você. Estou muito desculpado. É preciso sair dele. Ih, rapaz. Ih, não. Ele tá normal. Ei. Você já está voltando? Meu Deus do céu, velho. Eu tenho a sua medicina. Ah, tá bom. Eu tava precisando de alguns. Ai, caraca. Você tá ok, filho? Você parece pior que o ideal. Nós quase não conseguimos fugir por causa desse babaca. Devíamos ter deixado ele pra trás quando tivemos chance. Eu vou deixar outra pessoa contar e eu tenho um trabalho a fazer. Ok. Com um pouco de sorte, você deve se sentir melhor. Eu vou estar aqui por 24 horas para ver. Deixe-me saber se você precisa de alguma coisa. Obrigado, Tati. Muito obrigada. Talvez agora seja bom tempo para você e eu ter um pouco de conversa. Em privado. A gente vai conversar, sim, velho. Se você quiser, a gente conversa. Eu sinto muito pela Bri. A Bri é a gordinha lá, né? Não havia nada que pudesse ser feito. Você quer saber a pior parte? O quê? Eu não sinto muito. Digo, eu sinto quase nada. Eu não deveria estar arrasado pelo que aconteceu com ela. Foi como eu reagi quando perdi minha filha. Quando perdi meus amigos. Nas primeiras semanas. Mas agora parece que as coisas desse tipo se tornaram normais. É complicado, galera. Complicado demais, cara. Complicado mesmo. O que você queria falar comigo? Eu sei que você se importa com a Clementine. Qualquer outro pode notar. Eu sei que você quer fazer o que é melhor para ela. Mas esse plano coloca todo mundo em um barco sem nenhum destino. Você realmente acha que é a melhor maneira de manter ela viva? Até ela segura, né? Eu quero fazer uma oferta. Que tipo de oferta? Eu tiro ela das suas mãos. Levo ela de volta comigo para o meu grupo. E nós estamos bem abastecidos. Bem escondidos. E muitos de nós já tivemos filhos. E sabemos como lidar com isso. Vai embora, velho. Preciso pensar nisso, cara. É bom pensar nisso, cara. É o que você quer, não é? Estou seguro. Eu preciso pensar nisso. Leve o tempo que você precisa dar. Mas pense nessas coisas. Você deve... Você deve ser protegendo essa gente da melhor forma possível. Mas é diferente com uma criança. O Venom tem razão. Por um lado tem razão, cara. Mas eu prometi para a Clementine que eu ia cuidar dela, né, velho? Então... Até não é complicado. Deixe-me pensar nisso, ok? Você faz isso. Ai, galera. Que episódio tenso, velho. O Ben quase morreu. Ih, cara. Complicado isso. Complicado essas questões sobre a Clementine também. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí o seu like. O seu favorito, ok? Se inscreva no canal, caso vocês não estão inscritos ainda. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!